Estilo, elegância e muita, mas muita sofisticação. É, decora e design de volta ao Shop Tour em dois endereços. Lembrando, Avenida Suplices 734 e na Avenida Emílio Ribas 1560. Eu vou começar já falando do mega feirão que acontece do dia 24 ao dia 27 com produtos da Rudinique, todos eles à pronta entrega. É muita coisa boa, é muita oferta, é muita promoção pra você. E pra dar só uma polinha do que vai ser esse feirão, a gente vai falar desse sofá de couro que é lindíssimo. Maravilhoso, 100% em couro, também pronta entrega. Eu tenho as versões aqui, ó, outras cores pra você escolher, todas cores muito modernas. O design do sofá é super arrojado, é muito lindo mesmo. Dez vezes de 300 reais. E esse, como eu disse, é uma palha, porque a loja tem 800 metros quadrados pra você aproveitar. É muita oferta, são móveis lindos. Então não dá pra perder tempo. Hoje eu tô na Suplices 734, no telefone 2452-2347. Tô falando pra você de decor design. Tô falando pra você não perder tempo e vir aproveitar.